Nós estamos no meio de uma pequena série sobre a habilidade mais desejada do mundo, que é a arte, a fina arte de lidar com pessoas. Hoje eu quero falar com você sobre três armadilhas fatais do trato com pessoas. Três armadilhas, três poços sem fundo, três coisas que vão prejudicar a sua vida imensamente se você não aprender a respeitar. Essas três armadilhas você deve evitar ao máximo. Há uma frase que eu gosto muito que diz assim, é melhor evitar a isca do que lutar contra a armadilha. Então é muito importante e eu quero que você fique atento a isso. Assista até o fim antes de formar as suas conclusões, porque quem conclui pela metade fica com a visão deturpada. Em primeiro lugar, você precisa lembrar que 85% dos resultados que você tem na vida virão da sua habilidade no trato com pessoas. É disso que essa série está tratando. Então é sempre com base nisso que você tem que pensar. O que eu já falei nos vídeos anteriores? Se você não viu, dê uma olhadinha lá. Veja, três erros fatais que a maioria das pessoas comenta que você deve evitar. Eu chamo de os três nunca do trato com pessoas. O primeiro é nunca repreenda uma pessoa na presença de outras pessoas. Nunca. Quando você for repreender alguém, seja um filho, uma esposa, um funcionário, cuide de não ter ninguém perto. Sempre que você tiver que repreender uma pessoa, esteja você e a pessoa. E faça isso sempre num lugar privado, para que ninguém mais ouça. Isso vai te evitar problemas imensos. Nunca repreenda, por exemplo, sua esposa na presença de outras mulheres. Nunca. Nunca. Nem de ninguém. Nem repreenda seu esposo na presença de outros homens. Nunca. Isso é mortal. Nunca repreenda seus filhos na frente de colegas deles. Sejam seus filhos da idade que for. Nunca na frente de outros filhos, se você puder evitar. Sempre separadamente. Nunca repreenda um empregado seu, um funcionário, na presença de clientes, na presença de outras pessoas. Nunca. Isso é grave, gente. Isso é gravíssimo. Repreensões nunca devem ser feitas assim. E quando se tratar de funcionário seu, aceite o conselho. Faça sempre a repreensão no final do dia, pouco antes da pessoa encerrar o expediente dela. Por quê? Porque se você repreende a pessoa no começo do dia, ela vai ficar com maus sentimentos o dia todo. Por mais cuidadoso que você seja, ela vai ficar com maus sentimentos que ninguém gosta de ser repreendido. Eu não gosto, você não gosta. Agora, pensa bem, por exemplo, um camarada, um empregado seu que dirige um caminhão seu. Quanto custa um caminhão? Centenas de milhares de reais. Então, imagina a pessoa com maus sentimentos, ou triste, ou brava, ou com raiva de você o dia todo. O que ela vai fazer, consciente ou inconscientemente, com aquele bem que custa tão caro? Imagine um vendedor seu que você repreende na frente dos outros logo de manhã, ou repreende corretamente, mas logo de manhã. Como é que ele vai tratar os clientes o dia todo? Você entende o que eu quero dizer? Você tem que levantar as pessoas, não derrubá-las. E você não tem o direito de repreendê-las na frente de todo mundo. Veja, tem gente que diz assim para mim, nas aulas do meu curso, ou me escreve quando assiste um vídeo e diz assim, Ah, mas tem situação que eu tenho que falar logo de manhã. Tá, se houver uma situação que você tenha que falar logo de manhã, eu sugiro que você ponha a pessoa para fazer um outro trabalho. Quando se trata de empregado, de colaborador, funcionário, porque você vai se arrepender. E se o que ele fez foi tão grave assim, então é melhor que você dê um dia de suspensão para ele e mande para casa, se for o caso. A perda, o prejuízo para ambos é bem menor. Não estou falando isso com maldade. É uma questão de coerência, de inteligência. Gente, eu faço isso há 20 anos dentro das empresas de fora. Eu sei o que eu estou lhe dizendo. Porém, a escolha é sua. Tem gente que me acha louco, tem gente que me acha nazista, tem gente que me acha um idiota. Bom, veja bem, olha a minha preocupação. Olha bem para mim e veja a preocupação que eu estou com o que os outros acham. Eu estou aqui compartilhando segredos que vão te ajudar, dicas, ferramentas. Aí é com você. O que você vai fazer com isso é com você e não tem a ver comigo. Então essa é a regra. Quando você for repreender, cuide de estar você e a pessoa. Depois, ainda nessa série, um pouco mais à frente, eu vou falar sobre maneiras de repreender. Tem uma coisa chamada combinação mágica que você vai gostar bastante e quando é ignorada, ela traz tragédias para a sua vida. Então esse foi o primeiro nunca. A primeira armadilha que você deve evitar. A segunda, nunca elogie uma pessoa na presença de outras se essas outras forem do mesmo grupo que a primeira pessoa. Sempre que você for elogiar alguém, cuide de estar sozinho com a pessoa, a não ser que as pessoas próximas sejam de um grupo diferente. Eu vou explicar para você direitinho. Antes, ouça isso aqui. Nunca elogie um filho seu na presença de outros filhos. Isso é mortal. É a maior causa de ódio entre irmãos, de briga entre irmãos. Nunca elogie um empregado seu, seja por escrito ou verbalmente, na presença de outros empregados seus. Isso também é mortal. Nunca destaque ninguém na sua empresa. Quando essa regra é quebrada, as únicas coisas que você consegue são que a pessoa que foi destacada ou elogiada na frente de todo mundo seja odiada pelo restante e que o restante das pessoas odeiem você também. Você acha que vale a pena? Eu sei que você vai me dizer assim. Já estou antevendo. Tem pessoas que vão escrever. Ah, mas e no McDonald's que tem lá o destaque do mês? Ah, Ivan, mas na minha empresa eu tenho lá igual no Walmart funcionários cinco estrelas. Veja. Que fique uma coisa bem clara. Eu não estou dizendo para você não fazer. Você faz na sua empresa? Você quer continuar fazendo? Excelente. Continue fazendo. Quem sou eu para dizer? Eu estou dizendo para você o que eu vivo na pele há 20 anos. o que eu ensino em todas as empresas que eu atendo há 20 anos e coisas que eu aplico na minha vida, na minha família, no meu convívio social com resultados fantásticos. Aí você que sabe o que você quer fazer. Eu estou dizendo. Não elogie uma pessoa na frente de outras que pertencem ao mesmo grupo que ela. Por exemplo, se eu estou com quatro pessoas, uma é meu funcionário, a outra pessoa é meu irmão, a outra é meu cliente e a outra é aluno, não tem problema se eu disser na frente das outras três, você é o melhor aluno que eu tenho. Por quê? Porque nenhum dos outros são alunos. Então eles não vão se chatear. Agora imagina bem, imagine você, eu quero que você imagine. Você trabalha na minha empresa e eu junto, tem mais dez pessoas que trabalham com você. E aí numa reunião eu digo assim, olho para um colega seu e digo assim, você é o melhor funcionário que eu tenho. Se todo funcionário fosse igual a você, minha empresa ganharia muito mais. Como que você acha? Como que você se sentiria? Eu te pergunto. Como que você se sentiria se você visse o destaque do mês lá, a foto de um colega seu que é puxa saco, que é arrogante, que não trabalha, que é preguiçoso e tal. Veja, na maioria das empresas onde tem destaque, onde alguém é destacado por alguma coisa, os critérios são falhos. Então isso desperta ódio. Eu não estou dizendo que em todas as empresas, por favor. Eu vou repetir, eu sei que não adianta porque os críticos de plantão estão sempre aí. Mas eu vou repetir. Na maioria das empresas. Agora eu volto a dizer, quer fazer? Faça. Minha sugestão é, se você vai elogiar uma pessoa na frente do grupo que ela pertence, então cuide de ter um elogio para todo mundo. Por exemplo, você pode elogiar todos pela mesma razão, você pode elogiar um de cada vez por cada razão ou aquilo que eu estou aconselhando. Segure a pessoa sozinha no final da reunião e elogie. Você precisa destacar? Não precisa destacar. Porque quando você destaca, destaque para a pessoa. Ah, mas e se ela contar para os outros? Não tem problema, ela contar é uma coisa, os outros ouvirem é outra diferente. Agora, nas empresas que eu atendo, sim, quando alguém é promovido, sabe como que a gente faz? Inclusive, se você tiver interesse, você pode escrever para o e-mail que está na descrição do vídeo e a Thais manda para você um modelo de comunicado que a gente faz quando a gente vai promover alguém. Então a gente coloca lá, claro, comunicamos a todos os colaboradores que o senhor José da Silva, a partir dessa data, foi promovido ao cargo de gerente regional. E ele agora passa a chefiar as pessoas tal, 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 certo? Essa promoção foi em substituição ao seu fulano de tal, 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 tal. Vamos todos dar boas-vindas ao senhor José da Silva nas suas novas funções. Pronto. Eu estou comunicando. Eu não estou dizendo que o José da Silva foi promovido porque ele é o melhor de todos, porque ele é fantástico, porque ele é brilhante. Não é nada disso. Existem maneiras de você fazer as coisas e é disso que eu estou falando. Imagine você repreender sua esposa na frente de outras mulheres ou você elogiar uma mulher na frente da sua esposa ou num grupo de mulheres. Imagine como é que ela vai se sentir. Isso é natural. Isso é do ser humano, gente. Imagina você elogiar outro homem na presença do seu esposo. Entendeu? É isso que nós temos que ser hábeis. Essa é a segunda amadilha que você deve evitar. O terceiro nunca, a terceira amadilha que você deve evitar a todo custo é nunca repreenda um grupo todo de pessoas pelo erro que somente alguns cometeram, um ou dois cometeram. Infelizmente, isso é um vício na maioria das empresas e na maioria das famílias também. É um hábito daqueles que ocupam um cargo de liderança. Nós precisamos entender que nas empresas, muitas vezes, alguém que está num cargo de liderança, ele não tem capacidade para aquilo. Às vezes, ele foi promovido por tempo de casa, porque é cunhado do dono, porque é esposa do dono, porque é irmão do dono e assim por diante. E a pessoa não é hábil para lidar com gente. Então, o que acontece? Acontece que ela faz tudo ao contrário, faz isso. Reúne um grupo de pessoas, por exemplo, aí ele tem lá dez pessoas. Tem dois que vivem se atrasando. Aí ele faz uma reunião para falar de pontualidade. Veja, imagina você sendo pontual. Não é chato você escutar falar sobre pontualidade quando você não deve aquilo? Poxa! O que ele deveria fazer? Deveria pegar as pessoas que precisam ouvir aquilo e dizer só para as pessoas. É isso que deveria ser feito. Olhe alguns exemplos. Se somente um dos seus filhos mente, nunca faça sermões sobre honestidade para todos os filhos. Somente para aquele que precisa ouvir. E puna, se for o caso. Se somente alguns dos seus empregados não são pontuais, nunca faça repreensões e ameaças de uma reunião. Fale com aquele que está se atrasando. Olha qual é o problema. Chame aqueles de lado e fale somente com eles. Repreenda duramente, puna, demita se você achar que é o caso. Cada caso é um caso. O contrário disso que eu estou lhe dizendo é uma tragédia. Reflita naquilo que eu estou lhe dizendo. Reflita nessas três armadilhas. Veja se você não precisa mudar. Veja quantas vezes você tem errado nisso ou quantas vezes tem errado com você. Lembra que eu falei no vídeo anterior? As palavras criam pontes ou abismos. E a multidão de tolos que infestam esse mundo, a grande boiada humana, eles fazem tudo ao contrário. Mas você é livre para escolher um caminho melhor. É sempre você que tem que escolher. Ninguém pode escolher por você. Porque primeiro você escolhe e depois você colhe. Eu gosto de uma frase que diz assim. Enquanto as pessoas inteligentes e sábias conseguem simplificar o que é complexo, um tolo tem sempre a tendência a complicar aquilo que é simples. Essa frase é de Mahatma Gandhi. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira, de qualquer que seja, em qualquer área da sua vida, com esse vídeo. Ele faz parte de uma série. Se você não viu os anteriores ainda, eu sugiro que você veja. E ainda vem mais vídeos por aí. É a habilidade mais desejada do mundo. Meu nome é Ivan Maia. Minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor, se relacionarem melhor, para que elas sejam felizes nas sete áreas da vida. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o teu gostei. Se você quiser saber, ficar por dentro de todo o vídeo que eu coloco aqui, se inscreva no meu canal, clique na sinetinha também, para você receber em primeira mão do YouTube. Você estará sempre em primeira mão. E por favor, deixe o teu comentário para mim. Eu quero muito saber o que você achou disso. Você é assim? Você era assim? Você tem chefes assim? Você já convive com pessoas assim? Quais os efeitos que você sente disso? Nós somos aqui mais de 400 mil pessoas do canal, fora os que não são inscritos e nós vamos gostar de saber a sua opinião. Longos dias e belas noites para você.